MÚSICA Voltámos a Madrid. Adivinha onde é que nós estamos agora? Estamos no estádio Santiago de Bernabéu, estamos no Café Real a almoçar com esta pista incrível. Estamos cá a convite da Mau. O Daniel está super contente. Só há um problema. Não é, Daniel? É uma cerveja. Quem é a namorada mais linda do mundo? Quem é? Quem é? Quem é? Sou eu. Malta, já aqui está. O que vai deixar o Daniel mais contente nesta viagem. Vamos fazer agora a tour do estádio, não é? Sim, sim. Até ali. Tour Bernabéu? Bernabéu? Tour Bernabéu. É isso aí. Vamos fazer a coreografia do problema que ela é linda aqui. Ai, tens de me ensinar que eu não sei fazer? É bem simples. Como é que ainda não toques? Então quer dizer, se eu fizer a coreografia, tu vais correr por campo fora? Faço isso. Completamente nu? Não vamos de nada. Faço, faço, faço. Estamos em Madrid com o David Carrara. Filmei, filmei. Quando começar o referral? Eu tenho. Ok. É isso, é só isto. E depois roda, faz o seu problema que ela é linda. Ou faz isto. É isso. Agora só não. Mas a foda que ela é linda. Não é agora. Estás pronta? Vamos lá. É isso, é isso. E agora é linda. Troca agora. Cá. Já tens tempo. Hã? Grande agruda. Estás vendo? Tens tempo. Até ao lado de uma carreira de bailarina. Próxima pergunta. Sam? O que é isso, Sam? Sam? Ah, então não faço entrevistas. Não faço entrevistas. Não faço entrevistas. Sem entrevistas. Não faço entrevistas. Eu vou te ensinar em casa. Antes de tudo, vou te contar. O que significa uma sala de escapamento. É um jogo. Próximo. Que as coisas que você tem que aproveitar. Eu também. Eu vou te guardar na sala. Escapar. Não podemos gravar o quarto nem o jogo por razões óbvias, não é? No spoilers. Mas consiste em descobrir e seguir pistas para conseguirmos escapar do quarto em 60 minutos. Foi super giro. Nós tínhamos afinado para abrir ele de uma caixa que não estava precisando. É, tipo abrir a caixa, aquela caixinha. Sim, pronto. A melhor parte de nós estarmos aqui com pessoas que são de cá, que conhecem os espaços mais giros e as histórias mais giras, faz com que nós conheçamos também um pouco mais para além daquilo que nós lemos na internet e nos guias turísticos. Nós estamos agora junto ao quilómetro zero e ao sino para onde os madrilenhos vêm na passagem de andando primeiras doze pássaros nas doze verdaladas. E agora aproveitem e mostrem aqui o quilómetro zero. Toda a gente vem para aqui tirar a fotografia. Lembram-se em Recife que nós fizemos aquele plano de drone do quilómetro zero? Aqui não vamos poder fazer porque não dá para levantar o drone aqui. Mas já, é a partir daqui que começam as estradas todas de Madrid. Andámos a pé, passeámos pela cidade, fomos aos sítios que não visitámos da última vez. Vale a pena conhecer o Mercado de São Miguel, tem imensas iguarias e petiscos. Também o Palácio Real. E claro, lá Latina, vocês sabem que nós gostamos muito. Até acabámos por almoçar lá mais uma vez. No outro dia, fomos conhecer o processo de fabrico da cerveja. E tirámos as nossas imperiais. Está vendo que era isso bem tirado, não é? Está a top, mano. Foi divertido, mas notem, nós estamos sempre a aprender. Eu trabalhei em restaurantes e bares quando era mais nova e mesmo assim aprendi uma técnica nova para apresentar espuma de qualidade. Ah, esta é daquela que nós fazemos assim. Depois, seguiu-se o almoço de degustação com os vários tipos de cerveja mau. E se vierem cá e quiserem provar petiscos típicos, experimentem as croquetas, as patatas bravas e claro, os pósteres. O que é que é bom é? Falou a golosa, não é? A melhor vista para a cidade é do topo do círculo das belas artes. Paga-se 4 euros para ter acesso, mas vale muito a pena. Nós ficámos para o pôr do sol e para beber um copo e eu, nestes dias, estive completamente viciada em infusão menta poleo. No final do dia, voltámos a juntar-nos ao grupo e fomos juntos para o Teatro Capital. Ainda estão a começar a juntar-se as pessoas, vão estar aqui mais ou menos 200 pessoas. É um concerto privado. Eu não conhecia o trabalho da Malar Rodrigues, mas eu pesquisei e ela tem vídeos espetaculares. É uma onda assim meio rap, pop, bocadinho é um rap comercial e pronto, não é bem o sendo de música que eu normalmente gosto de ouvir, mas depois pesquisaram, foi ao menos duas músicas que eu gostava de ouvir aqui hoje e que eu gostei mais. Porque eu só quero ir, 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 ir para o profundo. Eu só quero ir, ir, ir para o profundo. Muito obrigado. Outro Roda toda a corrente entre a corrente Pensamento e a salta Se não nasci Acabou! Membro fixo de setal, mesmo de setal! É verdade! Estava membro de casamento! So, já deixámos o El Viagero E agora pensando nisso, nós devíamos ter um patrocínio Todas as vezes fomos a Madrid e vimos aqui comer É verdade! E não é nada barato Para os três pedimos duas saladas César E dois Corrientes de Pollo Os meus vamos dar outra vez E pegámos 60 euros Ah pronto, ok, mais dois fiminhos e tu peste uma cola, não foi? Três fiminhos, duas colas, 60 euros Agora não me enganei? Não Pronto, eu espero que vocês tenham gostado desta espreitadele Desta aventura destes dias aqui em Madrid Apesar do tempo estar assim um bocadinho triste Mais cinzente, mais chuvoso Ainda tivemos sorte, conseguimos estar umas fotografias bem giras Se vocês quiserem espreitar, basta passarem no meu Instagram Aqui E se gostaram deste vídeo e se querem ver mais coisas deste género Por favor, partilhem com os vossos amigos Nós andamos a passar uma fase de views muito, muito, muito má Deixem like e subscrevam o canal Pronto, promovi tudo amor Promoveste Tchau Pessoa Levanta a gente, não me esqueça, pode, não me esqueça.